Olá, amores! Tudo bem? Vamos para mais uma aula de educação física. Hoje nós vamos trabalhar motricidade fina e manipulativa, ok? Então, para a aula de hoje, vocês vão precisar de uma revista, tá? Algo que possa ser manuseado por eles e que não tenha problema de ser rasgado nem nada, tá? Então, acompanhem aí a sequência da atividade. Beijo! Nós temos aqui, então, a revista, tá? Essa é uma revista de recorte, ela pode ser manuseada. Então, eu vou sugerir que arranquem a folha, né? Uma ou duas, quantas vocês quiserem, e fazer o ato, o movimento de rasgar, né? Rasgar essa folha. É, sempre incluindo eles, que esse tipo de atividade só pode ser feita, só pode rasgar, os papéis, quando o papai e a mamãe orientam, quando eles deixam, né? Para eles não saírem vazando por aí. Então, eles vão sentir um pouquinho de dificuldade, pode estar pegando na mão deles e ajudando eles a rasgar essas folhas e esses papéis. Depois de ter feito tirinhas, podem fazer menores também, podem estar fazendo as menorzinhas e também vai estar trabalhando a motricidade, a pegada e a força das mãos e dos dedos. Certo, meus amores? Então, essa é a aula de hoje e a profe volta para a variação dessa atividade. Tchau. Tchau.